O vazamento na caixa d'água desse centro de saúde foi o motivo que faltava para o sindicato dos trabalhadores do serviço público denunciar as más condições em que os funcionários estão enfrentando. Os trabalhadores ligaram aqui para o sindicato falando que tinha acontecido um problema na caixa d'água e que estava completamente alagado o centro de saúde. Daí nós fomos até lá verificar essas informações. Nesse vídeo é possível perceber que o vazamento tomou conta da metade do prédio. A água escorreu pelas lâmpadas e os funcionários foram obrigados a retirar as luminárias. Além disso, o vestiário, a cozinha e o banheiro masculino também apresentam problemas e estão sendo usados de forma improvisada. O principal foi a caixa d'água, que não foi instalada corretamente. O problema de infiltração de água, o problema elétrico, o problema de instalação hidráulica. Vários setores do centro de saúde estão em péssimas condições de uso. No caso da cozinha, no caso de vestiário de funcionários, de banheiro para os pacientes, para os usuários, entre outros. Essa funcionária prefere não se identificar, mas ela confirma os constantes transtornos no centro de saúde. Temos uma quebra de autoclave, que é para a esterilização de material. Não tem a manutenção, não tem uma perspectiva de quando ela vai ser trocada. Então, o material também, para que sejam ocorridos tantos procedimentos de curativo, os procedimentos para odonto, são feitos todas a esterilização em outros centros de saúde, porque nem a manutenção da autoclave, nem a troca da mesma acontece. Eventualmente, também faltam medicamentos na farmácia. Principalmente na questão de um curativo que chega. Se você não tem o material para poder fazer o procedimento, então não tem como atender o paciente. Essa placa aqui agora está toda destruída, mas ela indica que no ano de 2013 foi feita uma reforma aqui no centro de saúde, que fica no bairro Santa Lúcia, em Campinas. Mas os funcionários e o diretor do sindicato garantem que essa reforma se tratou apenas de uma pintura externa e interna no prédio, e não a manutenção, como todos esperavam. Não é uma reforma, isso é apenas uma maquiagem. A tinta usada naquela pintura é de péssima qualidade. Os funcionários falaram que ficou de três a quatro dias para sair um cheiro, que o cheiro era ruim, insuportável, e o serviço foi feito com mão de obra não especializada. De acordo com o diretor do sindicato, dos 64 centros de saúde em Campinas, pelo menos 45 apresentam irregularidades graves. Esperamos que a municipalidade gaste corretamente a verba da saúde. Vamos apresentar uma representação junto ao Ministério Público Estadual sobre o gasto errado da verba da saúde. De acordo com o secretário de saúde, o atendimento aos pacientes está ocorrendo normalmente. Somente os procedimentos odontológicos estão sendo encaminhados para o centro de saúde da Vila União, em virtude da interdição da sala destinada a esse serviço. De acordo com o secretário de saúde da Vila União,